Vamos falar sobre o mundo da bola? Celso Kinner, nós começamos a falar do basquetebol que o São Paulo anotou a placa ou não? Olha, mais uma vez ficaram a ver navios, viu? Perderam acho que o rumo de casa Espero que tenham voltado em segurança para a capital, viu Samuel? Brincadeiras à parte, o César Freyca basquetebol jogou mais uma partida maravilhosa no ginásio Pedro Cão na tarde de sábado A partida começou em um horário diferente do que o time está acostumado às três da tarde E o time até que sofreu um pouquinho com o desgaste físico provocado por esse horário calor e tudo mais Mas o começo desse jogo foi assim, ó Três, aliás, quatro sextas seguidas de três pontos do César Freyca basquetebol abrindo 12 a 0 contra a equipe tricolor vice-campeã paulista E o primeiro quarto fechando em 30 a 19 Muito, muito bom Um primeiro quarto excepcional Depois disso, com 11 pontos de diferença A cada quarto, o César Freyca basquete foi mantendo-se à frente dominando as ações Teve uma melhora do São Paulo no terceiro quarto E depois, na reta quase que final ali do quarto quarto uma reaçãozinha Mas o César Freyca conseguiu manter o equilíbrio e fechar a partida em 82 a 69 Um jogo muito bom para a equipe mesmo desfalcada de um grande atleta que é o Santiago Scala que fez uma falta gigante para o time poder descansar fazer todo o rodízio mas gerou essa vitória muito interessante para o time de Franca Duplo, duplo para ele Lucas Mariano 24 pontos 12 rebotes Samuel Cintra jogou demais, hein? Fez uma partida excepcional Pelo lado do São Paulo Jorginho aliás, o Bennett do tricolor fez a diferença E no lado de Franca ainda o Jorginho com oito assistências se destacou também pela equipe da capital do basquete Agora o Franca divide a liderança com o Flamengo e com o Pinheiros Únicos times com 100% de aproveitamento na disputa O próximo jogo do time de Franca é contra o Corinthians quinta-feira às 7h15 da noite lá em São Paulo Já o tricolor receberá o Pinheiros na terça-feira amanhã às 8h da noite E a gente tem aqui uma avaliação do Jonathan Luz sobre essa partida jogada, portanto no último sábado aqui no Ginásio Pedro Cão É um jogo bom a gente teve um bom aproveitamento Esse horário eu acho que pra mim cara, é péssimo porque é o ápice do calor então é muito abafado pra gente desgasta muito É bom que a gente vai ter descanso hoje, final da tarde e domingo mas é desgastante sabe cansa muito o time e a gente tá com um jogador a menos que é o Scala faz falta na rotação isso castiga a gente A gente sempre focado saímos com uma boa vitória aqui em casa a gente sabe que esse jogo é totalmente diferente do paulista a gente fez um bom trabalho saiu com a vitória em casa agora a gente vai pensar no próximo adversário É isso aí time concentrado pra pegar portanto no próximo partida o Corinthians Números aí a gente tem o time do César Franca com aproveitamento de 57% nas bolas de 2 pontos e de 38% nas bolas de 3 pontos 12 em 31 lances livres em 73% 17 assistências 46 rebotes 3 bolas recuperadas contra 11 do São Paulo uma diferença grande mas os erros o César Franca cometeu 19 e o São Paulo 10 uma outra diferença muito grande mas é um volume de ataque muito maior né Samuel por isso tem esses erros tem um volume maior de arremessos porque o volume do ataque do César Franca basquete é muito intenso é muito forte Pois é 7 horas e 27 minutos parabéns aí ao César e boa sorte agora nos próximos dois compromissos que são fora do ginásio poliesportivo